Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim e Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. O Evangelho de hoje nos apresenta um momento crucial na narrativa do nascimento de Jesus, focando na experiência de José, o noivo de Maria. Ele descobre que Maria está grávida, e diante dessa situação, José, sendo um homem justo, considera a opção de deixá-la secretamente para evitar escândalo. Entretanto, antes que ele tome qualquer decisão, um anjo do Senhor aparece a José em um sonho, revelando a verdade divina por trás da gravidez de Maria. O anjo assegura a José que a concepção de Maria é do Espírito Santo e que ela dará à luz um filho, a quem ele deve chamar de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Essa passagem ressalta a obediência e a fé de José diante de circunstâncias extraordinárias. Ele não compreende completamente o plano de Deus, mas escolhe confiar e obedecer a mensagem do anjo. Sua disposição em receber Maria como sua esposa, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo, é um testemunho notável de fé e submissão à vontade divina. Além disso, a referência ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento destaca a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história. O nome de Emmanuel, que significa Deus conosco, enfatiza a presença divina na encarnação de Jesus. Ele é verdadeiramente o Deus que escolhe habitar entre seu povo para redimí-los. Ao contemplarmos essa passagem, somos desafiados a refletir sobre nossa própria resposta à vontade de Deus em nossas vidas. Assim como José, enfrentamos situações desconcertantes, nas quais pode ser difícil compreender plenamente os desígnios divinos. No entanto, a fé e a obediência de José nos inspiram a confiar na sabedoria e no amor de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Que possamos, como José, ter corações dispostos a obedecer, confiar e seguir a Deus, independentemente das incertezas que possamos enfrentar. Que a história de José e Maria nos lembre do significado profundo do Natal, a chegada de Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, para trazer salvação e redenção ao mundo. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Pai Celestial, Deus de amor e graça, dirigimos-nos a Ti com corações cheios de admiração e gratidão diante da narrativa poderosa do nascimento de Jesus, conforme encontramos no Evangelho de Mateus. Diante dessa história inspiradora, reconhecemos a profundidade da fé e obediência demonstradas por José, o justo, e somos desafiados a modelar nossas próprias vidas segundo esse exemplo de submissão à Tua vontade. Senhor, contemplamos o cenário onde José, movido por seu senso de justiça e amor por Maria, considera afastar-se silenciosamente. Entretanto, Tua intervenção divina, através do anjo em um sonho, transforma a perplexidade de José em clareza e confiança. Ele não apenas aceita Maria como sua esposa, mas também acolhe a missão divina de ser pai adotivo do Salvador do mundo. Assim como José, Senhor, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos situações nas quais não compreendemos completamente Teus planos. Em meio à incerteza, e às circunstâncias desafiadoras, fortalece-nos para confiar na Tua soberania. Que possamos, como José, ser receptivos à Tua voz, mesmo quando as respostas que buscamos estão além do alcance da nossa compreensão humana. Tu não apenas nos criaste, mas escolheste habitar entre nós em Jesus, o Verbo Encarnado. Que essa verdade penetre em nossos corações, trazendo consolo nas tempestades, e esperança nas incertezas. Senhor, neste Natal, enquanto celebramos o nascimento do Salvador, concede-nos a graça de nos aproximarmos de Ti com corações humildes e obedientes. Assim como José escolheu obedecer a Tua vontade, capacitai-nos a seguir Teus caminhos, mesmo quando não compreendemos completamente o propósito das Tuas ações. Que a nossa fé seja marcada pela submissão, pela disposição de seguir Teus passos, e de confiar que, em todas as coisas, estás trabalhando para o bem daqueles que Te amam. Além disso, Senhor, oramos por uma compreensão mais profunda do verdadeiro significado do Natal. Que não nos percamos nas festividades externas, mas que o nosso foco esteja na adoração ao Emmanuel, Jesus Cristo, nosso Redentor, e Salvador. Que este seja um tempo de renovação espiritual, onde nossos corações são reavivados pela verdade do Teu amor encarnado. Concede-nos, Senhor, a graça de refletir Tua luz em meio às trevas do mundo. Que, assim como José e Maria foram instrumentos para o cumprimento das Tuas promessas, possamos, em nossa pequenez, ser usados por Ti para manifestar Teu amor e graça a um mundo necessitado. Em nome de Jesus, que veio para estar conosco. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.